Na geladeira da dona Delfina não sobrou nada. Ela armazenou comida durante a greve dos caminhoneiros e acabou perdendo tudo por causa de falta de energia. A solução que ela encontrou foi tentar colocar os alimentos aqui nessas duas caixas de isopor com gelo para tentar manter os alimentos aqui. O pouquinho que a senhora conseguiu salvar, né dona Delfina? Foi. O pouquinho que eu pude salvar, porque não tinha outro jeito para me fazer, sabe? Fiquei sem chão. E outra coisa, eu fiquei muito nervosa com o acontecimento e deixando o meu pessoal do prédio assim, para trás, que eu tive que sair. E eu ofereci o mesmo lugar que eu estou, eu ofereci para todos. Pode tirar a caixa dessa caixa aqui e a de baixo está... O que tem aí dentro? Carne. Carne que a senhora mantinha e... É, mantinha. É. Olha aqui, gente. Olha a situação. A situação, ó. A de baixo está lotada. Queimou os computadores, notebook, sabe? De ventilador de teto. Nós já tivemos um prejuízo enorme. Segundo os moradores, a luz do prédio acabou depois da explosão de um transformador na rua, seguido de um curto-circuito no quadro de energia do imóvel. A explosão foi tão forte que os vestígios vieram parar dentro da casa de uma das moradoras aqui do prédio. Como que foi isso? Como que aconteceu? De repente, a gente escutou um estouro muito forte, né? E o fogo dava assim, como que estava dando na parede lá da sala. E a gente correu, né? Mas quando nós chegamos lá, a gente via aquela zoada daquele negócio, parecia que estava quebrando os vidros. E não eram os vidros, eram os estiláceos lá do posto, né? Que estavam caindo em cima da mesa do computador, aqui em cima da cama da minha neta, né? Dona Maria está vivendo assim, no escuro, com a ajuda de velas. E eu achava que ia resolver rápido. Agora nós estamos sem energia, nós estamos sem água, nós estamos sem televisão. 64 apartamentos estão sem energia há cinco dias desde a explosão. Além do que já perderam, os moradores temem pelo prejuízo que ainda vem pela frente. A gente não sabe o que aconteceu com os nossos móveis, porque deu queda total em tudo. Aqui todo mundo tem geladeira nova, tem televisão, sabe? E aí, quem vai amparar a gente? Quem que vai ressarcir? Quem que vai pagar tudo isso? É isso que a gente está querendo entender, a gente quer saber. Olha, a Enel esclareceu que encaminhou uma equipe ao local e verificou que se trata de um problema na rede interna do prédio. Agora imagina só, você está ali dentro do quarto à noite, numa boa, numa tranquilidade, de repente estilhaços entram pela janela e aí consequência da explosão, então, de um transformador. E como se não bastasse o susto e o risco que essa explosão, com esses estilhaços e tudo isso, provocou para os moradores, ainda tem agora a consequência disso, né? Que é o quê? Moradores sem energia há cinco dias, gente. Vamos combinar aqui, para quem já acostumou com a energia elétrica, a gente ficar sem energia é um caos isso, né, gente? Aí vai perdendo alimento que está na geladeira, você não consegue tomar um banho quente, né? Nesses dias que a gente tem a noite um pouquinho mais fria, já deu uma esquentada, né? Mas noites um pouquinho mais frias, enfim, você fica sem o seu direito de assistir sua televisão, de ler o seu livro com a energia e tudo mais, né? A gente torce para que essa situação seja modificada o quanto antes, para que essa rede seja consertada o quanto antes pela equipe da Enel, para que os moradores voltem a ter energia elétrica, viu? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.